E aí, galerinha que nos acompanha, está sempre com a gente. Hoje a gente vai estar inaugurando um novo quadro do canal. A gente vai começar a mostrar as igrejas que tem aqui na Inglaterra. Então, a primeira delas vai ser, nada mais nada menos, que a nossa igrejinha de Kukan, a pequena igreja. Gente, a gente acha a arquitetura, a história, os lugares muito bonitos. E a gente está muito feliz em fazer esse quadro. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, comenta aqui embaixo que a gente gostou. Muito legal, muito bacana a história. Por favor, faz mais vídeos das igrejas aí da Inglaterra. Porque, gente, é sensacional. Não se esquece de se inscrever. Por favor, curte, compartilha, comenta, que ajuda muito a gente, o YouTube, a entender que nossos vídeos estão legais. E o pessoal está assistindo, está interagindo para continuar divulgando, tá? Para a gente continuar fazendo o nosso material aí, beleza? Então, bora para o vídeo! Acredita-se que a Holly Trinity Church tem cerca de mil anos, e dizem que na parede, atrás do altar, ainda existem alguns vestígios de alvenaria saxônica. Dizem que ela surgiu por volta de 1140. Seu santuário era onde ficava o altar. Os arcos de pedra no centro da igreja são lindos, ainda há o formato de uma janela normanda, com seu tampo curvo e arqueado. Pensa-se que foi por volta de 1270, quando a parede normanda foi perfurada na guerra, e os arcos e colunas que hoje existem foram colocados no lugar. Foram criados algumas tumbas e outras pequenas mudanças que fez com que a igreja permanecesse quase inalterada por mais de 700 anos. Um dos filhos mais famosos de Kukam foi o artista mundialmente famoso Sir Stone Spencer, que inclusive tem um museu no centro de Kukam. Grande parte da sua obra retarca-se nas bíblicas, de milagres à crucificação, acontecendo não na Terra Santa, mas em Kukam, onde ele nasceu e passou a maior parte de sua vida. Spencer acreditava que o divino repousava em toda a criação. Ele via sua cidade natal como um paraíso no qual tudo é investido, de um significado místico. O cemitério da Santíssima Trindade é o cenário de sua famosa pintura, The Resurrection, Stone and Spencer. Aqui na Inglaterra é muito comum ter cemitério nas igrejas. Nas lápis, além do nome do falecido, você também pode encontrar informações e curiosidades sobre o passado. É possível se informar sobre a mortalidade infantil, as epidemias, guerras e eventos na capital inglesa, que causaram as mortes em massa. Principalmente no Reino Unido, a morte é vista de forma diferente. Os ingleses costumam ser mais frios. Isso possivelmente por causa dos passados de epidemias e guerras, onde as pessoas morriam muito novas. Para você ter uma ideia, antigamente os funerais serviam bebidas alcoólicas para comemorar a morte. Hoje, diferentemente do Brasil, os ingleses não têm medo dos cemitérios. Muito pelo contrário, é quase como um parque. Eles visitam, contemplam, praticam esportes, lêem livros. Tem muitos que estão se apagando já. A gente não sabe se é porque a família, às vezes, a geração acabou, não teve mais filhos, eles continuaram, ou a família se esqueceu, nem sabe que tem. Mas aqui, diz aqui toda a história da pessoa, com quantos anos ela morreu, qual o ano que ela morreu. Mas, por exemplo, aquele ali, ele já se apagou completamente. Alguns aqui já se quebraram. Então, deve ser de muitas gerações, às vezes, de famílias que já se continuaram, né? Ou que foram esquecidas, ou que a família não pode mais vir, né? Se mudou, às vezes. Mas fica aqui a história para contar. Se mudou, às vezes, de famílias que já se tornaram, né? E aí Amém.